Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, manos, mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de tutorial, mano. Muita gente aí vem me pedindo, Nick, por favor, me ajuda, 5M não funciona, não consigo instalar o 5M, 5M dá erro de instalação e tal. E eu nunca tinha sofrido com esse problema, mas então eu formatei meu computador e vi que realmente, mano, existem erros aí na hora da instalação, deu erro aqui pra mim também, tive que correr atrás da solução e tal. E a única forma que funcionou pra mim, eu vou trazer pra vocês aqui hoje, a gente vai fazer meio que uma instalação manual do 5M, pode crer? Então, manos, pra evitar qualquer tipo de erro, nós mesmos vamos instalar o 5M, tipo, manual mesmo, a gente vai jogar aí as pastas no local certo. Então, todos os links vão estar aí na descrição do vídeo, sem encurtador de link, daquele jeito que vocês gostam, mano. A única coisa que eu peço em troca, se esse vídeo funcionar pra vocês, se esse vídeo te ajudar, é que você se inscreva aí no canal, mano. Deixa seu likeão, comenta aí embaixo que isso ajuda demais aí o nosso trampo aqui, fazer vídeo pra vocês e tal, isso me anima demais mesmo. Muito obrigado aí pelo apoio. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você vai precisar, mano, é ter aí o Winrar instalado no seu computador, que é um programa pra descompactar arquivos aí, acredito que a maioria de vocês conheça. Outra coisa que você vai precisar também, é baixar o arquivo que eu vou deixar aí na descrição, que vai ser esse arquivo aqui, ele vai vir assim, compactado, vai vir um arquivo aqui do Winrar. E você vai colocar ele na sua área de trabalho aí, e vai clicar aqui com o botão direito do mouse, e clicar em extrair aqui. Você vai clicar aqui, esperar extrair, você vai ver que vai aparecer essa pasta aqui, com esses arquivos aqui, beleza? E agora o que você precisa fazer, mano? Você precisa vir aqui na barra de pesquisa do Windows, pesquisar por executar, vai achar esse aplicativo aqui, vai clicar nele. Aqui nessa barra de pesquisa também, você vai colocar app data, e vai dar um ok. Beleza? Vai abrir as seguintes pastas, você precisa ir na pasta local. Se você tiver uma pasta do 5M aqui, você vai excluir, mano. Beleza? Excluir. Caso você não tenha uma pasta aqui dentro chamada 5M, não precisa fazer nada, somente joga essa pasta aqui pra dentro. Mas se você tiver, exclui, mano. Agora você vai jogar essa pasta aqui pra dentro. Beleza? A pasta está aqui. Como vocês podem ver aqui, tudo ok. Agora você vai fazer o seguinte, mano. Você vai na sua Steam, você vai em biblioteca, vai no GTA 5, vai clicar com o botão direito do mouse, vai em propriedades, vai em arquivos locais, e vai em navegar pelos arquivos locais. Beleza? Você vai abrir a pasta raiz aí do seu GTA 5. E aqui você precisa copiar esse diretório aqui, esse caminho, mano. Então você vai clicar com o botão direito do mouse em copiar, ou simplesmente vai dar um Ctrl C aqui. Pode fechar essa pasta já. Pode fechar também a Steam. Agora aqui dentro da pasta que você instalou aí no local, você vai clicar aqui em 5M Application Data. Beleza? Dá um clique. E agora você vai nesse arquivinho aqui, CitizenFX. Vai clicar nele duas vezes também. E vai estar esse diretório aqui, mano. O que você vai fazer? Você vai excluir essa linha aqui, até aqui, mano. Até o símbolo de igual aqui. E agora você vai dar um Ctrl V, ou vai colar aí, aquele caminho que você tinha copiado lá na pasta do seu GTA. E beleza, fechou. Esse aqui é o caminho para o seu GTA 5. Você vai aqui em arquivo e salvar. Agora o que você vai fazer? Você vai voltar aqui. Você vai pegar esse arquivo aqui, vai clicar com o botão direito do mouse, vai em copiar e vai colar na sua área de trabalho. Por quê? Porque vai ter um atalho aqui para você iniciar seu 5M já na sua área de trabalho. Para você não precisar vir até aqui. E, manos, agora eu vou iniciar aqui o 5M para mostrar para vocês como está funcionando aí. Normalmente, isso realmente resolve muitos erros aí. E bora lá. Se aparecer essa mensagem de erro aqui, não tem problema. Só dá um OK. E, manos, como vocês podem ver aí, 5M funcionando normalmente. Tudo OK, tudo funcionando. E eu até vou entrar num servidor aqui para mostrar para vocês como realmente está funcionando. Vou entrar nesse servidor aqui de Drift. Como vocês podem ver, galera, funcionando aí normalmente. Já entrei aqui no servidor. Tudo OK aí. Sem nenhum bug. Sem nenhum travamento. E, manos, se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou aí. Não se esqueça de deixar o likeão. Se inscrever no canal, mano. É muito importante para mim. Deixa o seu comentário aí também. Com alguma sugestão. Comentando se deu certo para você. Se deu errado. Qual o erro que está dando para você, mano. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.